O sexo, a mulher demora de 10 a 20 minutos para atingir o orgasmo durante o sexo. Ela merece o máximo prazer e você pode proporcionar isso. Você pode alcançar resultados incríveis. A Elishop pode te ajudar. Ligue grátis para o 0800 que está na tela. Disfunção erétil, impotência e ejaculação precoce, tem tratamento. Conheça a Elishop. Privacidade total, atendimento pelo telefone, 6 anos de mercado, tratamentos personalizados. Ligue agora para o 0800 que está na tela. Fale com nossos consultores, abra sua cabeça para novas possibilidades e ainda ganhe nosso e-book com todos os segredos sexuais que um homem precisa saber, inteiramente grátis. Essa informação pode salvar seu relacionamento. Ligue grátis. Você sabia que pode ligar o seu nome sem precisar pegar dinheiro emprestado? Não? Então chama nesse WhatsApp aqui, 99410-346. A Start Consultoria vai renegociar suas dívidas sem você precisar pegar dinheiro emprestado. Pague a primeira parcela e tenha o seu nome limpo. 99410-346. Chame agora e dê um Start nas suas dívidas. 99410-346. Não fazemos empréstimos. Start Consultoria. Você sabia que neste momento seu corpo pode estar com toxinas em excesso, prejudicando sua saúde? Para combater as impurezas do nosso corpo, lançamos Liquiflora. Nem sempre nos alimentamos da maneira correta. Não gerimos alimentos que não são saudáveis. Nosso corpo, enquanto trabalha para as primeiras, o seu lixo é vazio e tudo é colocado. É aí que começa a ação de Liquiflora, que vai fazer uma verdadeira limpeza interna no seu corpo. Liquiflora desintoxica o fígado e elimina as gorduras pela urina. Ajuda com os refluxos, que ainda cura ressacas quase que imediatamente, de tão concentrado que é. A retenção de líquidos deixa a barriga inchada, as pernas e os braços inchados, principalmente nas mulheres. Liquiflora elimina os líquidos retidos no corpo, reduzindo o peso rapidamente. Você compra Liquiflora somente pelo 0800 020 17 33. As 100 primeiras pessoas que ligarem pedindo Liquiflora ganham, na hora, 50% de desconto. Peça Liquiflora da Uiti, a limpeza interna de corpo mais profunda que você já viu. Você sabia que pode limpar o seu nome sem precisar pegar dinheiro emprestado? Não? Então chama nesse WhatsApp aqui, 99410 346. A Start Consultoria vai renegociar suas dívidas sem você precisar pegar dinheiro emprestado. Pague a primeira parcela e tenha o seu nome limpo. 99410 346. Chame agora e dê um Start nas suas dívidas. 99410 346. Não fazemos empréstimos. Start Consultoria. No VTV da gente, você nunca fica desatualizado. Segunda a sexta, sempre às 11 da manhã. Você sabia que neste momento seu corpo pode estar com toxinas em excesso, prejudicando sua saúde? Para combater as impurezas do nosso corpo, lançamos Liquiflora. Nem sempre nos alimentamos da maneira correta e ingerimos alimentos que não são saudáveis. Nosso corpo, então, trabalha para exprimirmos esse lixo, mas nem tudo é colocado para fora. É aí que começa a ação de Liquiflora, que vai fazer uma verdadeira limpeza interna no seu corpo. Liquiflora. Liquiflora, desintoxica o fígado e elimina as gorduras da urina, ajuda com os refluxos e ainda cura as sacas quase que imediatamente, de tanto concentrado que é. Atenção do líquido, deixa para dentro de chá. Atenção do líquido, deixa para dentro de chá. Atenção do chá, principalmente nas mulheres. Liquiflora, elimina os líquidos retidos no corpo, reduzindo o peso rapidamente. Você compra Liquiflora somente pelo 0800 020 1733. Há 100 primeiras pessoas que ligarem pedindo Liquiflora. Caio na hora, 50% de desconto, peça Liquiflora da noite. A limpeza interna de novo, mais favor, e você já viu. Jornal da VTV de volta, e foi protocolado hoje o pedido de afastamento do cargo feito pelo presidente da Câmara de Vereadores de Campinas. Zé Carlos do PSB é investigado por corrupção passiva. Mirelio Bernardino tem o tempo. Fala meus investidores, sejam todos bem-vindos para mais...